No domingo a feira de Toritama vai começar mais cedo gente, chega cedo lá, pra você não perder a feira, a novidade, chega bem cedo gente, chega cedo pra você pegar tudo abrindo tudo na medida, chega cedinho umas 6 horas, umas 7 horas da manhã que tu vai esperar abrir e se já tiver lojas abertas você vai comprar que vai ter muita coisa boa, quanto mais cedo você chegar é melhor gente, porque gente, porque a feira de Toritama vai começar cedo e vai terminar cedo, estamos obedecendo o decreto do nosso governador gente, então você não pode perder, vem embora pra feira que você vai comprar muita coisa boa e barata, só aqui na feira de Toritama, Caruaru e Santa Cruz gente, você não vai perder, não se esquece de se inscrever lá, compartilha gente, se inscreve no canal e comenta pra participar dos sorteios dessas roupas lindas e maravilhosas que só aqui tem, Toritama, Caruaru e Santa Cruz, espero você lá hein